Marcos capítulo 7 versículo 13 diz assim Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição A palavra de Deus é poderosa, irmãos Mas a tradição religiosa pode se tornar mais forte do que a própria palavra de Deus Como o pastor pregou, a palavra vem para transformar, essa é a proposta da palavra Mas os fariseus, os religiosos, eles invalidavam aquele trecho da escritura Que era diferente do que eles estavam fazendo, eles continuavam fazendo o que eles estavam fazendo E ignoravam a escritura Então a escritura podia, Jesus chegava e dizia isto Mas é dessa maneira que nós fazemos Há muitos anos meus avós, meus bisavós, tataravós fazem desse jeito A tradição ela se torna tão forte Que impede as devidas transformações Sabe amados, a primeira maneira que Deus tem para tratar conosco É pela palavra A palavra é o caminho mais sábio, mais alto e menos doloroso Através da palavra Deus revelares na nossa vida que precisamos de transformação Se nós ouvirmos com atenção e nos arrependermos O Espírito Santo sem sofrimento, sem dor Ele tira aquilo de nós A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 31 Que aquilo que eu e você reconhecemos como pecado Deus não julga mais, ele se torna advogado e vai tratando Então o primeiro caminho e o mais excelente É nós ouvirmos a palavra de Deus Compararmos com o nosso desempenho Se arrepender, prestar atenção E começar a buscar dentro de Deus aquela transformação Esse é o caminho dos sábios A palavra vem para transformar Aí, eu não presto atenção Como é que Deus vai fazer? Ele vai desistir de mim? Não vai Ele vai falar por sonhos Lá em Jodes, que Deus fala de uma maneira ou de uma outra Aí de noite, em sonhos, Ele vem e fala Às vezes nós não prestamos atenção no que Deus está falando Através da pregação Então Deus fala através de sonhos E Deus vai procurando Sabe por que nós temos a tendência, amados, de uma zona de conforto Aonde nós ouvimos a palavra de Deus e continuamos na mesma Essa tendência é natural Pensar da mesma maneira, reagir da mesma maneira E às vezes nem percebemos isso É como se fosse um ponto cego O Salmo 139 diz Sonda-me a Deus e vê se há em mim algum caminho Às vezes nós não percebemos Às vezes passa batido na pregação A gente fala Ah, por que aquela pessoa não veio? Eu dava certinho para ela A gente pensa que ia para o outro Escapa A palavra não consegue Derramar luz ali Ah, é um ponto cego A pessoa ouve a palavra Continua falando da mesma maneira Agindo, reagindo, pensando Aí Deus fala por sonhos Passa mais um pouco de tempo Se nós não ouvirmos o sonho O que Deus vai fazer? Ele vai enviar um profeta Um amigo Uma pessoa que vai ter a coragem De sofrer Porque não é fácil O pastor João Deus falar Vai lá e fala com o Carlinhos Que ele está errado Mas se ele é obediente ao Senhor Ele vai fazer isso Deus fala pela palavra O pastor João Depois Deus fala em sonhos Fala na consciência Eu não escuto Deus vai enviar uma pessoa Cheia do Espírito Santo Ele vai enviar Porque ele quer a minha salvação Se eu não ouvir Ele vai enviar três Lembre-se quando Salomão nos obedeceu a Deus Que Deus enviou vários inimigos Esse é o último caminho Se eu não ouvir a palavra Leandro Não ouvir Deus falar na minha consciência Não ouvir Deus falar nos meus sonhos Não ouvir as pessoas que são meus amigos Quem Deus vai enviar? Os inimigos Eu vou ser desmascarado e envergonhado O Salmo 101 diz Que aquele que usar de engano Não ficará na minha presença Deus Ele dá um tempo pra mim e pra você E naquela área que eu estou teimando Ele vai preparar o irmão Pra pregar uma palavra Bem naquilo que eu precisava ouvir Como Deus é lindo, irmãos Bem naquela área que eu estou precisando O irmão vai falar Mas por causa da maneira como eu penso Da maneira como eu estou acostumado a agir Falar Da maneira como eu estou É o que eu lido com a situação Por exemplo Uma pessoa que ela é preguiçosa Ela ouve a palavra de Deus E continua preguiçosa Mesmo que se você pregar nitidamente A zona de conforto vai chamar ela E ela vai continuar Aí o que Deus vai fazer? Deus vai começar a incomodá-la Pro bem dela Pro bem dela Mostrando que Como eu disse que o preguiçoso O teto começa a criar goteira Tudo começa a dar errado Tudo começa a faltar as coisas O reino espiritual começa a ficar encrespado O que Deus está falando? Olha, tome uma atitude de fé Né? Aí nós não movimos Deus vai enviar um Dois Três profetas Deus diz que por duas ou três Depois não perdoarei Olha só que coisa tremenda, irmãos Aí Deus vai permitir o que, irmãos? Que eu seja envergonhado Ninguém quer ser envergonhado Por isso nós Dizemos Senhor, não deixe eu perecer Por falta de entendimento A palavra Ela vem pra transformar Temor da minha vida Pessoa Consegue enganar todo mundo Mas não consegue enganar o Espírito de Deus Estou aqui Você diz Puxa, que bem eu estou Aí tem um olhar malicioso Cobiçoso Impuro Ninguém pode saber disso Como é que vai saber? É uma coisa só Só a pessoa Eu posso olhar pra Vera A Vera tem um olho bom Quem tem um olho bom vê tudo bom A Vera vai olhar pra mim E falar O Carlinhos está me olhando com Olhar de Amigo de Carlinhos Mas Seu som do que? Como eu estou olhando mesmo? E aí ele vai tratar como? Uma vez Duas vezes Três vezes Eu tenho o costume de Pegar algo emprestado E não devolver Isso aí Irmão Eu sempre falo sobre isso Ô Guilherme Eu pego Quinze reais De ter emprestado Digo assim Guilherme Dia vinte eu te entrego Até dia vinte Beleza No reino espiritual Dia vinte e um Se eu não chegar e dizer Guilherme Olha eu não tenho Os quinze Só tenho cinco Dá pra você esperar Até dia tal No reino espiritual Eu estou limpo irmãos Mas se eu digo pra ele Que dia quinze Dia dez Eu vou dar os quinze reais Dia onze Enquanto ele Não falo nada O que que é isso? Brecha no reino espiritual Chega dia doze Ô Guilherme Como se nada tivesse acontecido Dia treze Dia quatorze Dia quinze Irmãos E aí É um ponto cego Eu não percebo isso Ou eu pego Um livro emprestado Uma bíblia emprestada O pastor Wilson Emprestado Não é dado É emprestado Quando você pega Algo emprestado E não devolve O que que é isso? É furto No reino espiritual É computado como furto E a pessoa Pera emprestada Põe lá na prateleira E deixa lá Peraí O diabo vai se aproveitar Ou não vai? E Deus que está vendo Que o diabo está vindo O diabo está vindo O diabo está vindo O que ele vai fazer? Ele vai avisar Porque ele te ama Está vindo a legalidade lá Está vindo a legalidade lá Está vindo a legalidade lá O que Deus vai fazer? Ele vai procurar nos ajudar Por isso Cabe a nós profetas Falar coisas desagradáveis A carne Jesus falou Que os verdadeiros profetas Eles serão perseguidos Joteados Por quê? Porque eles lidam Com questões Traduções Já o falso profeta Ele é elogiado Ele é querido Ele é amado Por quê? Porque ele só fala De pensa, vitória, milagre Anjo Ele não ataca o pecado E todos nós precisamos De profetas Que mostrem áreas Que nós precisamos melhorar Porque veja bem Se eu continuar fazendo Tudo como eu estou Fazendo Eu não vou crescer espiritualmente Naquilo que eu não mudar Eu vou continuar igual É naquilo que eu mudo Que eu vou frutificar E se eu não perceber isso Deus vai falar pela palavra Deus vai falar através De um irmão Deus vai falar por sonhos E se eu teimar? Se eu teimar Eu vou ser castigado Porque o pecado Traz o quê? Castigo E Deus não quer Que nós sejamos castigados Deus quer Que nós sejamos Abençoados Por isso Peça nessa noite Que você que está ouvindo Essa palavra Senhor Não deixe eu perecer Por falta de entendimento Se tem alguma área Da minha vida Que Estou pensando Errado Sentindo errado Falando errado Agindo errado Reagindo errado E também se peca E também se peca Sabe por quê? Por omissão Porque pecar Não é só fazer coisa errada A Bíblia diz Aquele que sabe fazer o bem E não faz Peca Pecado por omissão É não fazer aquilo Que Deus está mandando você fazer Porque às vezes Pastor A gente tem a ideia De o seguinte Eu vou fazer algo Que não me custe nada Se trouxer sofrimento Eu não vou fazer não Se eu perder dinheiro Eu não vou fazer não Se eu for perseguido Eu não vou fazer não A gente Quer servir ao Senhor Do nosso jeito Mas aí Deus diz assim Não importa se você vai sofrer Perder dinheiro Vai ser perseguido Vai ser amalfalado Se eu estou mandando você falar Você precisa falar Você está ensinando Que nós possamos ser obedientes Ao Senhor Incondicionalmente Não quando é conveniente Ou gostoso Mas quando for necessário O Senhor Possa contar comigo Com você Que eu e você Possamos com muito amor Irmãos Ser canal de bênção Na vida de um de outro E bênção Não é simplesmente Dizer Que bênção Bênção às vezes É o que? Corrigir Exortar E isso Irmãos É para você Que está ouvindo É para a pessoa sábia Porque correção Irmão Dói no tolo Em vez de ele ver Que ele está errado Ele fica bravo É com você Você vai lá Porque Deus te mandou Fala O irmão é sábio Ele te agradece Não é irmãos Mas se o irmão For tolo Ele vai ficar bravo Com você E tem uma coisa Irmãos Tem assim ó O olho ruim Tudo ele vê ruim Ele vê chifre Em cabeça de cavalo Você cumprimenta A irmãzinha Passou a ouvir isso Normal Ela já pensa Que você quer Namorar com ela Por quê? Porque não é você É a pessoa às vezes Entende? Uma vez Eu fui cumprimentar Minha irmã Falei Sou casada Eu falei Ué? E eu queco Cumprimentou Todo mundo Mas acho que Não era na minha cabeça Porque eu fui lá E dei a mão para a irmã Ela Sou casada Viu? Pensei Meu Deus Que ótimo Continue Seja muito feliz No seu casamento Então Então às vezes As pessoas Elas nos interpretam Mal Isso é normal Irmãos Porque as pessoas Não veem você Como você é Elas veem você Como elas são Para o bandido Todo mundo é bandido Entende? Para o mentiroso Todo mundo está mentindo Para ele Então nós precisamos Entender Que se nós Tivéssemos na direção Do Espírito Não importa o que os outros Vão a pensar Não vai ficar se defendendo Aí ó Ó eu Ó Não precisa irmão Se Deus conhece teu coração Ele te defende Porque se nós Ficarmos nos defendendo Quem muito se explica Se Complica Quem não deve Não Teme Que Deus nos ajude Amados A palavra vem Para transformar E que quando ela vier Nós possamos dizer Sim Senhor A verdade Amém Não sejamos De semblante duro E venhamos a pensar Que estamos fazendo tudo certo Porque se eu pensar Que estou fazendo tudo certo Eu já estou errando Amém amados Vamos se colocar em pé E vamos orar Amém